Eu sem você, não tenho porquê, porque sem você, não sei me chorar. Sou chuva sem luz, jardim sem voar, voar sem amor, amor sem cidadão. Eu sem você, sou só desamor, um barco sem voar, um campo sem flor, tristeza que vem, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai, que saudade, que vontade de ver mais ser nossas vidas. Vou mudar, querido, os meus braços precisam dos seus, seus abraços precisam dos meus. Estou tão sozinha, trago os olhos cansados de olhar. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Eu sem você, não tenho porquê, porque sem você, não sei me chorar. São chão, trago os olhos cansados de olhar. Meus braços precisam dos meus. 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 Eu sem você, não tenho porquê. Meus braços precisam dos meus. Eu sem você, meus braços boas. Meus braços sei até lá para que mais, eu não sou ninguém. Eu sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém